Galera, todos estão cientes que na próxima semana, dia 16 de dezembro, vai rolar o UFC 296. É o último card numerado do ano de 2023, que vai ser um card sensacional. Se liguem nas lutas ali do card principal. Vicente Luque vai pegar o Young Gary. Tony Ferguson vai pegar a estrelinha. Pad Pimblech, Xavi Kato, Rakimunov com o Stephen Thompson. Nosso campeão, Alexandre Pantol, já vai defender seu cinturão contra o Brandon Royval. E a luta principal, Leon Edwards e Kobe Colton. Hoje eu vou fazer só um breve resumo de o que eu acho que deve acontecer nesse card. Durante a semana que vem, eu vou analisar a luta por luta a cada dia. Então, antes de começar o vídeo de hoje, aproveita para deixar aquele like bonito. Confere a inscrição e o sininho. Fazendo isso, você não perde um segundo e você ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Dito isso, vamos para o vídeo. Primeira luta ali, galera. Vicente Luque e o Young Gary. A gente sabe que essa luta está pegando fogo, porque está tendo toda aquela treta por trás, né? Pela história ali do Young Gary com a sua esposa. Enfim, uma treta. Então, tem muita emoção envolvida e já vai ser a luta que abre o card principal. Então, tem tudo para ser um show para pegar fogo. Mas, falando agora da luta, tecnicamente, Temos que saber se essa questão emocional não vai influenciar na hora lá do combate. Porque o Vicente Luque é um cara também muito cascudo, muito experiente. Até mais que o Young Gary. E, primeiramente, eu acho o irlandês favorito. Por ser um pouco mais jovem. Tem a trocação muito boa, muito perigosa. Apesar de que eu acho também que o Vicente Luque dá dentro, na porrada com ele. E tem a questão do grappling. Pode trabalhar mais a sua luta agarrada. Mas, eu acho que vai ser muito difícil de se aproximar, primeiramente, do irlandês, sem antes ser acertado. Por exemplo, aqueles low kicks do camarada. Lembram o que ele fez com o Neil Magny? Quase aleijou o camarada. Então, cara, luta muito dura. Mas, eu marcaria ali um 55 a 45 para o irlandês. Mas, vou ter que ser torcedor aqui. Torço para o Vicente Luque. O cara é um guerreiro, mano. Um brabo demais. Respeito demais a história dele. E, se ele vencer o irlandês também, vai ficar muito bem na fita. Mas, sendo sincero aqui, acho o irlandês favorito nessa. Mas, luta é luta. Pode ir para qualquer um. Partindo para a próxima, rapaziada. O garotão lá, Pad Pimblech, vai lutar com o veterano Tony Ferguson. Sejamos sinceros. Pad Pimblech é, sim, favorito. Ainda mais sabendo agora que o Tony Ferguson passou pela Semana do Inferno lá com o David Goggins. Uma loucura até, né? Parando para pensar. Falando em questão profissional, né? Isso não se faz se você... Pô, está em camp, né, cara? Tu vai lutar e tu vai se matar de treinar quando estiver chegando no próximo. Enfim, tem toda essa questão aí. Então, na teoria, o Pad Pimblech é bem favorito. Até também pela fase do Ferguson, que está vindo de seis derrotas consecutivas. Talvez o cara não esteja com a cabeça mais tão boa. O cara já talvez não está com aquela saúde que tinha há uns anos atrás. Então, isso tudo pode influenciar. Mas falo para vocês, cara. Eu estou com um pressentimento e talvez até uma torcida do meu lado. Que o Ferguson vai pegar, vai finalizar esse moleque. Eu não consigo ser fã. Não consigo gostar do Pad Pimblech. Eu entendo que é o personagem e tal, o garotão, o playboy, mas eu não curto. Não é minha vibe. Então, a minha torcida aqui ficaria no Tony Ferguson. Mas, sendo sincero aqui, sem puxação de saco, para mim, o inglês vai ser favorito nessa luta. Diria que, assim, 60 a 40 ou até mais. Mas a mesma coisa que eu disse anteriormente. Luta é luta. Pode ir para qualquer um. Partindo para a próxima, galera. Chave Kat, Rakimov e o Wonderboy, Stephen Thompson. Falo para vocês, o Rakimov hoje é bem favorito. Não tem nem discussão. O cara está no momento dele, mano. Está no auge. Quer ser campeão. Está na vibe. E o Wonderboy já sabe, né? Já está ficando mais velho. Não tem mais aquela chama dentro dele. Talvez aceitou essa luta mais pelo dinheiro. Enfim, tem toda essa questão. Mas, falo para vocês, o Wonderboy é um cara muito bom. A gente sabe do potencial do camarada. Tem tudo também para surpreender. Mas, sendo bem sincero aqui, favoritismo total para o lutador lá do Kazak. Que é o Rakimov. Ele pode ganhar a luta tanto no alto. Tem um boxe muito afiado. Tipo, acho que ele vai conseguir se comportar bem, né? De frente ali com a base karateka do Wonderboy. E no ruim, no ruim, cara. Ele vai grudar. Ele tem um excelente jogo de quedas ali. Não é nem de wrestling. É meio judô. Quedas de quadril. E no chão, cara, é muito perigoso. O Gráudio é violento. E excelentes finalizações. Então, vejo o Rakimov bem favorito nessa luta. Para mim, é o momento dele. Já falei isso diversas vezes. Eu acho que ele é o próximo campeão. Questão de tempo. Então, para mim, favoritismo aí. 60x40 para o Rakimov. Luta com o principal. Alexandre Pantoja e o Brandon Roival. É uma revanche. Lembrando que levou a melhor o brasileiro. Finalizou o oponente. E, cara, falo para vocês também. Eu acho que é o momento do Pantoja. O cara, na sua última apresentação contra o Brandon Moreno. Ele diria que, assim, lutou com muito coração. Mas, talvez, esqueceu um pouco, assim, né? A estratégia e tal. Foi para a porrada. Então, dá até para entender, né? A vida que o cara teve. Era o sonho. Queria muito estar ali. Foi para o mano a mano. Se ele for lutar dessa forma. Cara, eu acho que vai ser 50x50. Assim como foi na vez com a luta anterior. Com o Moreno. Só que se ele for lutar mais inteligente. Com mais estratégia. Com mais calma. Como um campeão. Eu acho que ele é bem favorito, cara. 60x40 de favoritismo para ele. Eu acho que ele é bem mais lutador que o Brandon Roival. Melhor em pé. Melhor no chão. Lutador melhor. Então, nessa luta eu fico com o Pantoja. E na luta principal, galera. Fiquem tranquilos que eu vou fazer uma análise mais bem detalhada, né? De ambas as lutas. Mas, o que eu posso adiantar aqui. Eu acho o Edoltz bem favorito. Acho ele lutador muito melhor. Bem mais completo que o Couto. E também não gosto do Couto, para falar a verdade. A única possibilidade do Couto vencer seria isso aí. Fazer aquele jogo de grade, amarradão. Botando para baixo. Que ele já, né? Costuma fazer. Mas, aí que eu te falo. A movimentação, cara. Do Leon Edoltz está impressionante, cara. Ele está se movimentando no estilo Adesanya. Impressionante. Poucos lutadores têm esse nível de movimentação. Sem falar que solta, meu irmão. Um milhão de chutes. Um milhão de pedradas, né? Com a sua mão esquerda. Com a sua canhota. Enfim, cara. Está um lutador muito bom. Muito completo. Da primeira luta dele com o Usman. Para a segunda e para a última, né? A anterior. Cara, ele é outro lutador. Impressionante. Está em outro nível. Sem falar que ele é bem mais jovem que o Couto. Então, está bem mais ativo. Lutando bem mais. Então, enfim. Meu favoritismo nessa luta, né? Se eu fosse apostar, seria no Leon Edoltz. Para mim, 60x40 para ele. E é isso, galera. Fiquem tranquilos que essa semana eu vou fazer uma análise mais bem detalhada. Esse aqui foi só um resumão do que eu acho que deve acontecer, né? Um palpite prévio dessas lutas. Então, já comente aí o que você acha. Se você concorda com a minha opinião. Se você discorda. Comente livremente. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Não se esquece de deixar aquele like. Confere a inscrição. O sininho. Vou estar deixando na tela final o meu canal. Ragnarok MMA. E aqui do outro lado, o meu último vídeo desse canal. Então, você aproveita lá para dar uma conferida. Vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço. E até a próxima.